Música Qual amáveis são os teus tabernáculos Senhor dos exércitos A minha alma suspira e desfalece Pelos teus ácidos O pardal encontrou casar E andorinha ninho para si Eu encontrei teus altares Senhor Rei meu e Deus meu E Deus meu Eu encontrei teus altares Senhor Rei meu e Deus meu E Deus meu Bem-aventurados Aqueles que habitam Em tua casa Pois um só dia Senhor Nos teus átrios Vale mais que mil O pardal encontrou casar E andorinha ninho para si Eu encontrei teus altares Senhor Rei meu e Deus meu Eu encontrei teus altares Senhor Rei meu e Deus meu Pois o Senhor é sol e escudo Só Ele dá graça e glória Não negará bem algum Aos que vivem corretamente Até o pardal encontrou casar E andorinha ninho para si E andorinha ninho para si E andorinha ninho para si Eu encontrei teus altares Senhor Rei meu e Deus meu Eu encontrei teus altares Senhor Eu encontrei teus altares Senhor Rei meu e Deus meu E Deus meu Eu encontrei teus altares Senhor Rei meu e Deus meu Eu encontrei teus altares Senhor Rei meu e Deus meu E Deus meu Eu encontrei Deus, altares, Senhor Rei meu e Deus meu E Deus meu A minha alma estava longe do caminho de Deus Eu era pobre, desprezível, pecador Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz Desde que estendeu sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu sua mão para mim Eu era pobre, cego e perdido Sem Deus, sem Jesus Mas Ele estendeu sua mão para mim Música E agora me regozijo Desde que eu aceiei E na tempestade eu posso sossegar Pois com Ele estou liberto Do perigo, do mal Desde que estendeu sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu sua mão para mim Eu era pobre, cego e perdido Sem Deus, sem Jesus Mas Ele estendeu sua mão para mim Quando Ele estendeu sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Sem Deus, sem Deus, sem Jesus Mas Ele estendeu sua mão para mim Jesus estendeu a sua mão para mim Só Jesus estendeu sua mão para mim Só Jesus estendeu a sua mão para mim Só Jesus estendeu a sua mão para mim Só Jesus estendeu a sua mão para mim Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus, para Deus Chega de ficar sofrendo angústia e dor Nesse seu complexo interior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você, o Espírito Santo se move em você Até com gemidos inesprimíveis Inesprimíveis Daí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante, cante, exalte ao Senhor Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você E eu quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus, para Deus Chega de ficar sofrendo angústia e dor Nesse seu complexo interior Nesse seu complexo interior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Ah, eu venho falar do valor que você tem Ele está em você Você O Espírito Santo se move em você Você Até com gemidos Inesprimíveis Inesprimíveis Daí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante, cante, exalte ao Senhor Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você E você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo morre em você Venho eu lhe dizer de que algo senti Quando encontrei você minha vida mudou Te amo demais Sei que agora você jamais vai me deixar Porque agora te chamei pra ficar Em meu coração Serei feliz por toda a minha vida E para sempre vou estar contigo Serei feliz por toda a minha vida E para sempre vou estar contigo Venho eu lhe dizer de que algo senti Quando encontrei você minha vida mudou Te amo demais Sei que agora você jamais vai me deixar Porque agora te chamei pra ficar Serei feliz por toda a minha vida E para sempre vou estar contigo Serei feliz por toda a minha vida E para sempre vou estar contigo E para sempre vou estar contigo Tenho fome, quem me dará de comer? Tenho sede, quem me dará de beber? A noite é fria, quem me virá cobrir? Me sinto só em meu próprio país Tenho fome, quem me dará de comer? Tenho sede, quem me dará de beber? A noite é fria, quem me virá cobrir? Me sinto só em meu próprio país Vivo como estrangeiro, no chão onde nasci Quem virá dizer que estou enganado? Quem virá dizer que não nasci no país errado? Você que vive bem Você que achou o chão Você que tem um tempo Você com condição Vou saber em minha oração Decidi quem terra de miseráveis Sou aquele que não tem Decidi quem terra de miseráveis Sou aquele que não pode Decidi quem terra de miseráveis Sou aquele a quem ninguém quer Ninguém quer Ninguém quer Ninguém quer Ninguém quer Se fores capaz De assim me perceber Virá o dia em que me ouvirás dizer Vem bendito de meu pai Foste homem bom na terra Foste gente no mundo das feras Eis que te faço Eis que te faço príncipe e princesa Na cidade onde as lágrimas não rolam E as crianças não nascem pra tristeza Tenho fome Quem me dará de comer? Tenho sede Quem me dará de beber? A noite é fria Quem me virá cobrir? Me sinto só em meu próprio país Vivo como estrangeiro No chão onde nasci Quem virá dizer que estou enganado? Quem virá dizer que não nasci no país errado? Quero me ver bem junto a ti Quero me ver bem junto a ti Fica bem perto de mim Hoje não sou bonito Hoje inspiro horror Que horror Hoje corro dos teus gritos Quero me ver bem junto a ti Chega aqui nesta esquina Procura por velhos murchos Homens inchados Mulheres de seio seco Criança Criança sem olhar de susto Tenho fome Quem me dará de comer? Eu tenho sede Quem me dará de beber? A noite é fria Quem me virá cobrir? Me sinto só nesse imenso Brasil Graça e paz do Senhor É o que nós queremos Quero para mim e pra você O amor do Senhor É o que dividiremos Que todo esse amor não cabe em mim Eu quero é lhe dizer Que Deus gosta de você Seja qual for a situação Eu quero é lhe dizer Que Deus gosta de você Seja qual for a situação E as promessas do Senhor E as promessas do Senhor Durão para sempre E Ele prometeu que vai voltar Tudo passará Mas o amor é eterno Eterno como Deus o nosso Pai Eu quero é lhe dizer Que Deus gosta de você Seja qual for a situação Se eu quero é lhe dizer Que Deus gosta de você Seja qual for a situação Que Deus gosta de você Graça e paz Valeu Olá E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Ele me faz deitar Em verdes pastas Guia-me mansamente A águas de descanso E refrigera-me pelos caminhos Da justiça Ainda que eu ande pelo vale Da sombra da morte Eu não temerei Mal algum, mal algum, mal algum Porque tu estás comigo E o teu cajado me consola Sim, o teu cajado me consola E o Senhor é o meu pastor Nada me faltará Só Ele me faz deitar Em verdes pastas Guia-me mansamente A águas de descanso E refrigera-me E refrigera-me pelos caminhos Da justiça Ainda que eu ande pelo vale Da sombra da morte Eu não temerei Eu não temerei Mal algum, mal algum, mal algum Porque tu estás comigo E o teu cajado me consola Sim, o teu cajado me consola E o Senhor é o meu pastor Nada me faltará Só Ele me faz deitar Em verdes pastos Guia-me mansamente A águas de descanso E refrigera-me pelos caminhos Da justiça Ainda que eu ande pelo vale Da sombra da morte Eu não temerei Mal algum, mal algum, mal algum Porque tu estás comigo E o teu cajado me consola Sim, o teu cajado me consola O Senhor é o meu pastor Você vai por aí Sem destino A vagar com a vida te levar A ilusão de querer Encontrar o prazer Sem chegar a nenhum lugar E você não é mais um menino Ao olhar no espelho vai notar Que você nem sentiu Mas o tempo sutil Começou Começou Seu gosto a marcar Tudo aquilo que você sonhou Na verdade não realizou Quer saber O mundo te enganou Mas o tempo chegou Mas o tempo chegou De deixar a ilusão E me seguir E me seguir Eu sou o teu Senhor Vem a mim Vem a mim Não demora Vem por amor Vem a mim Vem sem medo Sou Jesus Sou Jesus Eu salvado Essa voz Que lhe diz Vem comigo Pode crer Pode crer Sou eu a lhe chamar Na cruz Minha vida Entreguei Por amor A você Também posso lhe dar Tudo aquilo Que você precisa E bem mais Eu vou lhe acrescentar Não endureça mais Esse seu coração Que já está Cansado de chorar A felicidade, o amor e a paz O que me pedir e tudo mais Que você no mundo procurou E não a achou E só eu posso dar Vida eterna no céu Eu sou Jesus Teu salvador Vem a mim Vem agora Não demora Vem por amor Vem Vem a mim Vem agora Não demora Vem por amor Vem a mim Vem sim Vem agora Vem agora Vem agora Não demora Vem Vem por amor Vem a mim, vem sem medo Sou Jesus, o teu salvador Sou Jesus, o teu salvador Sou Jesus, o teu salvador Oh Joaquim, oh Manuel A gente vai se encontrar um dia lá no céu Oh Joaquim, oh Manuel A gente vai se encontrar um dia lá no céu Será bonito, será legal Ver lá no céu os meus irmãos de Portugal Será bonito, será legal Ver lá no céu os meus irmãos de Portugal A Maria vai também, o Antônio e o Joaquim E também todas as pessoas que a Jesus disserem sim A Maria vai também, o Antônio e o Joaquim E também todas as pessoas que a Jesus disserem sim Oh Joaquim, oh Manuel Oh Joaquim, oh Manuel A gente vai se encontrar um dia lá no céu Oh Joaquim, oh Joaquim Oh Joaquim, oh seu Manuel A gente vai se encontrar um dia lá no céu Será bonito, será legal Ver lá no céu, ver lá no céu Ver lá no céu os meus irmãos de Portugal Pois será bonito, será legal Ver lá no céu os meus irmãos de Portugal A Maria vai também, o Antônio e o Joaquim E também todas as pessoas que a Jesus disserem sim A Maria vai também, o Antônio e o Joaquim E também todas as pessoas que a Jesus disserem sim A Maria vai também, o Antônio e o Joaquim O pecado não dói, não dói O pecado não dói, não dói É preciso cuidado com esse tal de pecado O pecado não dói, não dói O pecado não dói, não dói É preciso cuidado com esse tal de pecado O pecado não dói Se o pecado não dói, não dói, não dói, não dói, não dói O pecado não dói, não dói O pecado não dói, não dói, não dói É preciso cuidado com esse tal de pecado O pecado não dói, não dói, não dói, não dói O pecado não dói, não dói, não dói, não dói, não dói Mas ele vem demais, mas ele vem de manhã e sabe O pecado não dói, não dói, não dói iu, não dói, não dói caixa e não dói, não dói, não dói... É preciso cuidado com esse tal de pecado, o pecado não dói É preciso cuidado com esse tal de pecado, o pecado não dói É preciso cuidado com esse tal de pecado, o pecado não dói É uma alegria que nunca mais vai sair do nosso coração É por isso que nós estamos alegres, vamos lá Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair De dentro do meu coração Conta pra Jesus onde é a tua dor Ele é o remédio, confia no Senhor Não te desanimes, toma tua cruz O que tu precisas, conta pra Jesus Jesus passou seu sangue aqui O mal saiu, não resistiu Jesus passou seu sangue aqui O mal saiu, não resistiu No sangue de Jesus há poder Para curar, para salvar No sangue de Jesus há poder Salve e curado agora estou Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu Quem é esse povo? Me diz que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu Vai morar, vai morar, vai morar Vai morar, vai morar, vai morar Com Jesus lá no céu Sai, sai, sai Todo poder das trevas Sai, sai, sai Minha fé você não leva Sai, sai, sai Todo poder das trevas Sai, sai, sai Minha fé você não leva Não leva não Não leva não Pois eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração E o caminho é estreitinho Mas eu sempre seguirei Sempre seguirei Sempre seguirei E o caminho é estreitinho Mas eu sempre seguirei Seguirei as pisadas do meu rei Deixa a glória de Deus brilhar Deixa a glória de Deus brilhar Deixa a glória em seu rosto brilhar Deixa a glória de Deus brilhar em seu rosto Deixa a glória de Deus brilhar Essa obra é de Deus, ela não pode parar Tira a mão do meio, senão vai se machucar É isso que me faz cantar É isso que me faz cantar Do meu pecado livre estou e para o céu eu vou É isso que me faz cantar É verdade É isso que me faz cantar E vai cantar, vamos lá então Vamos gargantear uma canção Que explode dentro do meu peito e do seu peito Vamos lá então Essa é a canção De quem tristeza não tem Não, 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 não Quem vive alegre nunca está entregue A dor de uma paixão Oi, oi Que odeia a guerra e nem tanto a beleza Do céu e da terra vive a contemplar Oi, e que deseja que você também seja Feliz toda a vida e o convida a cantar Vem, vem, vem cantar Vem, vem, vem cantar Vem, vem, vem cantar Esta alegre canção Vem, 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 vem Entre na roda o choro, saio de moda E a alegria que vem Mas não se dorsure Pois não há quem ature Ao lado de gente Entre estonha a ficar A vida é linda e será mais ainda Ao ver que você está sorrindo a cantar A vida é linda e será mais ainda Ao ver que você está sorrindo a cantar A vida é linda e será mais ainda A vida é linda e será mais ainda A vida é linda e será mais ainda Graças e faras, vamos lá Ei, ei, ei Uuuh Minha vida aqui era muito louca Só partei correr atrás de avião De avião Mas Jesus entrou no meu deserto No meu deserto Inundou o meu coração Inundou o quê? Inundou o quê? Inundou o meu coração Eu era magro que dava dó Que dava dó Meu palito alistrado era de uma listra só Era de uma listra só Mas Jesus entrou no meu deserto No meu deserto Inundou o meu coração Inundou o quê? Inundou o quê? Inundou o meu coração Sem Jesus Cristo é impossível Se viver neste mundão Até parece que as pessoas Estão morando no sertão É faga com faga É bala com bala Metralhadora R15 e canhões Até parece que é só acordado E só tá formando lampiões E lampião e lamparina Vela acesa e candeeiro Nunca vai salvar ninguém Ainda se vai gastar dinheiro E o dinheiro anda mais curto Do que perna de cobra Filosofia de malandro No bolso é o que farta e nunca sobra E o que tá fartando de amor Tá sobrando iniquidades Todo mundo se odiando Pelas ruas, pelas ruas da cidade Se essas ruas, se essas ruas fossem minhas Eu pregava cartaz E eu comprava um spray Escrevinhava nelas Todas Jesus E só o meu Jesus Jesus é o único caminho Pra quem quer morar no céu Quem quiser atalhar Vai pro bela léu Jesus é o único caminho Pra quem quer morar no céu Quem quiser atalhar Vai pro bela léu Jesus é o único caminho Pra quem quer morar no céu Quem quiser atalhar Vai pro bela léu Vai pro bela léu Vai pro bela léu Vai pro bela léu Não vai Não, não, não Não, 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 não Ele foi comparado A um ladrão Crucificado Com dois ladrões Ele voltará Como um ladrão Ele voltará Como um ladrão O que é um carro O que é um barco sem o ar O que é um barco sem o arco sem o arco sem o arco sem o arco pra voar O que é um botão O que é um botão, botão fora da casa O que é a vida sem viver, sem viver O que é um peixe, um peixe fora da água O que sou eu sem você, sem você, sem você O que sou eu, ai, o que sou eu O que sou eu sem você, sem você, sem você O que sou eu, ai, o que sou eu O que sou eu sem você O que é a praia, a praia sem a areia O que é o norte sem o sul, sem o sul O que é a criança sem brincadeira O que é o céu sem o azul, sem o azul O que é a noite, a noite sem o dia O que é o amor, sem sofrer, sem sofrer O que é a canção, sem melodia O que sou eu sem você O que sou eu, o que sou eu O que sou eu, sem você Sem você, sem você O que sou eu, o que sou eu O que sou eu, o que sou eu O que sou eu, o que sou eu O que sou eu, o que sou eu, o que sou eu, o que sou eu Obrigado.